Se ele fosse curado, eu ia trazer ele aqui pra me dar o testemunho Se ele tinha câncer na próstata e no pubal Os médicos não deu nem dois meses de vida pra ele, seu amor A paz Rio de Janeiro, a paz Norte Fluminense, que Deus abençoe a todos Quero mandar um abraço pra você que nos assiste aqui de Macaé Onde nós temos continuamente orado, clamado em favor desse povo Um abraço pra todo o pessoal aí da Serra, você que nos assiste de Teresópolis Você que nos assiste de Nova Friburgo Enfim, que onde estão chegando essas imagens Que chegue a bênção, a paz de Deus sobre a sua vida E se por acaso você acha que perdeu, que você venha encontrar essa fé Essa fé que é a única que é capaz de transformar os seus sonhos em realidade Porque foi através da fé que Deus fez com que aquilo que não existia passasse a existir A Bíblia diz em Gênesis que a terra era sem forma e vazia Talvez assim esteja a sua vida Sem forma e também vazia Mas Deus, Ele vai dar forma E Ele vai encher a sua vida Encher a sua vida de quê? De bênçãos, de paz, de alegria, de saúde, de vitórias Mas esse é o desejo dEle Por isso que Ele diz Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Você está cansado de sofrer? Está cansado de viver na mesmice? Está cansado de repente de crer em Deus? Mas não vê o resultado dessa sua fé? Então eu estou aqui para chamar você para um lugar Onde muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas Espalhadas pelo Brasil e pelo mundo Tem se achegado, tem clamado ao Deus dessa obra E tem alcançado milagres Vamos falar em milagres Nós vamos agora acompanhar milagres E depois eu volto trazendo uma palavra de fé para a sua vida Quero lembrar que você pode preparar e deve o seu copo com água Porque no final dessa programação Nós estaremos orando e intercedendo a Deus em seu favor Vamos então acompanhar os milagres? Daqui a pouco nós retornamos Eu já posso ver os milagres acontecendo Quem que é essa criatura aí da foto? Eu aposto Sou eu, aposto Aonde? Porque foi grande milagre Aonde foi, filhinha? Qual cidade? Eu sou do Ceará, Fortaleza Você estava em Fortaleza? Sim Aí você conheceu essa obra? Sim Quando eu fui na vida Você estava desesperada na época? Muito, muito Já tinha ido em vários médicos Eles só diziam que tinha que tirar meu útero Que não tinha cura E quando eu vim em janeiro Eu fui para... Começou aquela campainha do martelo Eu fiz E primeiro eu vi um testemunho da menina que... O nome dela Era do seu testemunho Não, sim, certo Aí eu vim pela primeira vez na vigília E quando eu vi Assisti pela televisão E eu disse Esse Deus que eu quero Se não for pela minha fé Que seja pela fé Desse homem E comecei a buscar pela televisão E quando começou a imposição de mão Eu vim Essa imposição de mão A primeira vez E... No mês que estava a campanha do... Ouro prata Fiz também Nem tinha condições de fazer Mas fiz E quando eu retornei Fiz o exame E o médico... Já tinha passado por cinco médicos No sexto médico Aí eu retornei e fiz Ele disse assim É... O que que aconteceu? Você não tem mais nada Seu útero hoje Está um útero de uma criança Eita Deus Que coisa, hein? É isso Quem ouviu? Não é só você Não ter muita gente Do outro lado ouvindo Eu... Eu tenho comigo Que se a Bíblia Fosse escrita hoje Muitos desses milagres Estariam lá É... E... Me perdoe a expressão A gente faz das tripas Coração Para colocar o programa No ar Porque... Programa ao vivo Principalmente Custa muito Mas um milagre desse Não tem preço Quem concorda comigo? Não é verdade, filhinha? Verdade Imagina a dor A amargura A vergonha O opróbrio A humilhação O peso O fardo Que foi tirado De cima Desta mulher Verdade E... Não podia nem sair de casa Não E no primeiro dia Logo quando eu passei Na imposição de mão Que eu fui ao banheiro Já não estava Mais... Sangrando Sangrando Quando eu voltei Foi na hora Então, milagre Foi Quando eu retornei Já estava parando Foi como aquela mulher Que tocou nas vestes de Jesus, né? Sim Foi Você já era Quando começou a assistir o programa Você já conhecia a palavra? Já era evangélica? Sim, eu era de outra... Não precisa falar o nome, não Quantos anos? Desde os quatro anos Mas eu vim aprender Conhecer a Deus Há quatro meses atrás Inventam demais Você me perdoe, igreja, mas É que inventam demais Inventam Inventam muito Muito O homem vai só criando Doutrinas Dogmas Tem coisas que as igrejas fazem hoje Que o passado As mesmas não faziam Será que Deus mudou? Não, claro que não Então, por que tem que inventar? Tem que apresentar o básico Sabe aquele arrozinho com feijão e um ovo? Tudo feito na hora, saindo fumacinha Hum Aí fica inventando Inventa aqui, inventa ali E azeda a comida Tem que falar direto aos corações Que coisa bonita Eu vim conhecer o poder de Deus Há quatro meses atrás Desde os quatro anos Quer dizer Eu percebi logo Por isso que eu perguntei E normalmente Quando as pessoas Elas Elas descobrem Na televisão Alguns ficam olhando Como diz lá na roça De rabo de olho Torto Por quê? Porque nunca viram isso Nunca viram Você acha que é normal Nas igrejas A pessoa entrar leprosa Ficar curada assim 15 dias? Não Não é normal Não Mas você nesses quatro meses já viu bastante isso Sim E eu tenho outro milagre para contar Há dez anos atrás Que eu tenho depressão E síndrome do pânico Síndrome de pânico É E outro 15 anos com enxaqueca Muito forte De De correr com dor de cabeça Já tentei me matar Isso é uma coisa De tudo De tudo mesmo Só não E às vezes quando eu estava Presto em me matar Pensava na minha filha Filhinha Acabou então essa Eu só queria dizer uma coisa Oi Quando eu Aí eu peguei o carnê Passei Paguei quatro parcelas De uma vez só É E na mesma hora A dor de cabeça sumiu Quando eu passei na imposição de mão Hoje Não tomei mais nenhum medicamento desse Olha lá na mão dela Eu tô na minha mão Tá livre filhinha? Sim Eu tô Como? Você é doceada Lá na minha terra Em Cisneiro Fala assim Se bestar Se bestar É capaz dela passar pra cá Pra essa obra Sabia? Não é verdade? Sim Eu tô Tô desconfiado De acabar passando pra cá Não passei Já passou Não passei Já estou nela Só que eu não tenho culpa, né? Explica aí Que eu não tenho culpa Eu nem te conhecia Na verdade Não Eu te conhecia Não Tô conhecendo agora Filhinha, você tá contente? Muito O senhor não me conhecia Mas eu conheci o Deus O senhor serve Esse Deus tremendo Maravilhoso Eu só tenho a agradecer E eu digo Vem pra cá, Brasil Vem pra cá, Ceará Porque nós precisamos Vem pra cá Eita Deus Vem cá Quem recebeu o milagre? Eu De quem, Filhinha? Eu fui desenganada do médico Eu tinha arritmia Fui desenganada por três médicos Arritmia? E recebi a minha cura Na imposição de mão Ah, foi? Foi Aqui com o apóstolo Três? Fui muito emocionada Você passou por três? Fui desenganada por três médicos Porque eu tinha arritmia Eu tinha o coração inchado Eu fui desenganada dos médicos Tá aqui, ó Os exames Tá um antes e depois Tá aqui Gente do céu E o que a senhora sentia? Eu sentia cansaço Falta de ar E eu era mulher inválida É mesmo, irmã? Eu sou de Pimenta Bueno E aí quando eu vim de lá De onde? De Pimenta Bueno Rondônia Passei duas noites E três dias de viagem Quando eu vim Meu esposo falou Que eu não aguentava vim Porque eu não aguentava mesmo Eu tava muito cansada Mas Jesus me trouxe até aqui Aqui eu recebi a minha cura Em nome de Jesus Eu fui operada Mas eu não Como diz Eu não fui curada Fui curada com Jesus Pode glorificar Braz Brasil e mundo Mostra aí o que esse Deus tem feito Na vida das pessoas Como é que você conheceu Filha? Lá em Pimenta Bueno Sim Como é que você conheceu A igreja lá? Não é só essa não Eu tenho muito mais milagre Que eu recebi Tem muito mais milagre? Muito mais milagre Eu nem sabia Que a senhora Eu nem conhecia Pimenta Bueno Pois é Vai lá Eu vou Vai sim Em nome de Jesus Ainda mais que eu gosto De pimenta E a senhora assistindo Pela televisão Filha Sim Sim Tá aí ó Feliz Viva E curada Pronto Agora Aqui o povo me ajuda A fazer a reunião Entendeu? Eu sou amiga de Deus Glória a Deus Ele é teu amigo também Pelo visto Porque Glória a Deus Acabou teu sofrimento Né filha? Verdade Que isso foi Quatro anos Lá em Pimenta Bueno Lá em Pimenta Bueno Assistindo Pela televisão Assistindo pela televisão Eu vou dizer uma coisa Pra você Uma pessoa perguntou Pra mim assim É Como é que foi Meu Deus Ah Ô bispo É Aonde que tem Igreja Mundial Ela falou o nome De uma cidade E perguntou Se tinha igreja lá Eu falei Olha Eu não sei Não tenho certeza É outro estado Nunca passei Nesse estado Aí ela falou assim Aonde é que tem Igreja Mundial Eu falei É onde tiver energia elétrica Ou eu tô errado Eu não sei Esse em Pimenta Bueno Dona Como é seu nome Filha? Meu nome é Guilherme Guilherme Mas Jesus O homem da nação Me profetizou A minha vida A senhora Tem igreja mundial Lá em Pimenta Tem Só que É onde eu tô É longe É longe É 60 quilômetros Que eu vou Pra servir a Deus Mas eu sirvo Com tanto amor A senhora não mora Bem na cidade Não Eu moro no sítio O profeta das nações Profetizou a minha vida Eu fui desenganada 30 por 30 dias Eu fui desenganada Eu já tava morta E o profeta das nações Me levantou Porque eu creio no meu Jesus Porque aqui nessa igreja Tem Jesus Porque tudo que eu tenho Eu recebi Foi aqui Eu saí de lá De Pimenta Bueno E duas noites E três dias Eu venho Eu já tô aqui Por a quarta Por a otávia As vezes Que eu venho aqui Todas milagres Que eu tenho Eu fui recebida aqui Meu esposo recebeu aqui Eu trouxe essa coitada aqui Já quatro vezes É eu que trago E eu tenho certeza Que hoje Ela vai receber O que ela veio buscar Então é isso Coitada Amém Sobe aqui com ela Pra me dar um abraço Coisa linda de se ver Glorifico o nome do Senhor De novo Brasil Jesus fala assim Quem permanece em mim E eu nele Esse dá muito Porque sem mim A não ser que você arrume o outro Existe ou não? Não Tem gente que troca de roupa Três vezes ao dia Troca de marido Uma vez por ano Troca de mulher Uma vez por ano Troca de médico Troca de dentista É ou não é? Troca de advogado Agora trocar de Deus Não tem jeito não Só existe um Deus Igreja Seu nome é Jesus Cristo É Aí não adianta não Trocou Você deu mal Se trocar Vem um clamunhão No pacote Porque é verdadeiro Tanto é que ele fala Lá no começo Assim ó Pode voltar lá Eu sou a videira Eu sou a videira O que? Traduzindo Você quer trocar? Troca Mas você vai levar Um clamunhão Pra casa Você vai levar O cão chupando manga Porque a videira Verdadeira Só tem uma O resto é tudo falso É É simples assim Eu vou inventar Pra quê? Né? Eu viajo por aí Nos aeroportos Eu encontro Pessoas que não Frequentaram escola E que dizem o seguinte Que benção Eu entendo muito bem A sua pregação Olha que bom Aí encontro intelectuais Até membros Da Academia Brasileira De Letras Aliás Um membro Da Academia Brasileira De Letras Lá no Rio de Janeiro Me encontrou Na porta De uma churrascaria Eu tinha feito A reunião Fui comer um churrasco Lá no Porcão Bicho Você conhece o Porcão? Lá tem, é? Aí o O membro Da Academia Brasileira De Letras Eu olhei Que ele é famoso Eu nem vou falar O nome aqui Ele olhou pra mim Meu professor Maititia Falei Eu? Ele falou É Eu te conheço Eu falo Sou eu mesmo Ele é muito educado Falei Sou ele mesmo Da Academia Brasileira Sim Mas você me chamou De professor? Você não está me confundindo? Ele falou Não Valdemiro Santiago Eu não entendi A Bíblia Hoje eu pego A minha Bíblia Quando eu não estou Lá na minha cadeira Na Academia Brasileira De Letras E quando eu estou lá Pega e mostro Meus colegas E falo Senta aí Que o Valdemiro Vai explicar Pô Eu sou Mas olha Eu? Uai sou Hein? É Resenha O negócio é não resenhar Não inventar Jesus falou Eu sou a videira Verdadeira Não é isso? O que quer dizer isso? Essa verdadeira aí Entrou por quê? Então vamos tirar ela? Eu sou a videira Eu sou a videira O que? Está cheio de cipó E venenoso Hein? Cuidado Hein? Acompanhou tudo A posta Estava na bexiga Estava na bexiga O médico Falou que não podia Operar ele Você não tem uma bexiga Você tem um depósito Material de construção Peraí Não é piada não Pedra desse tamanho Só no depósito material Eu nunca vi Eu já vi pedra Saí de bexiga De vesícula Mas desse tamanho O filhinho Eu te conheço O senhor estava com esse negócio aí? Era mais grande ainda E doía? Jesus Tivesse que ganhar farinha? Eu ia urinar Só urinava sangue Só pingava Filhinha Oi Essa pedra saiu do seu marido? Saiu a posto Se o médico Isso aí vai sair Isso aí vai sair na internet A imprensa vai vir atrás Mas está na internet mesmo Porque quando o médico cooperou ele Eles vão falar assim Podia pedir Porque o médico mandou Levar ele Peraí mulher Deixa eu falar Eles vão falar Olá no Valdemiro Está saindo até a rocha Das pessoas Vai sair na internet Sabia né? Quando aconteceu isso O médico mandou levar ele Para morrer em casa Eu falei não O Deus do apóstolo Não vai deixar ele morrer Porque eu O médico falou o que? Para me levar ele Para morrer em casa Que não podia operar ele não Que ele não aguentava a cirurgia Ah não aguentava Ele tem 17 pontos na bexiga Que foi rasgada a bexiga dele Para tirar Aí o médico falou assim para mim Eu não posso tirar a dona Que ele vai morrer Falei mas o senhor pode operar Tirar Que a mão de Deus que está Que a mão O Deus do apóstolo Não vai deixar ele morrer E eu vou levar ele Para casa vivo Isso é um perigo hein? O Deus do apóstolo vai deixar Mas O médico Nem sabia quem é Esse Valdemiro aí? Hã? O médico Mas sabe porque Eu orava dia e noite No hospital Eu orava em casa E eu falava para ele O senhor opera meu marido Porque ele não vai aguentar Ele vai morrer Então eu falei E o Deus do apóstolo Não vai deixar Porque eu sei Que eu sirvo esse Deus vivo Porque eu pedia para ele Aí ele falou assim Então a senhora assina Ele falou assim Então a senhora assina Como a senhora é responsável Eu falei Eu assino Mas eu quero que o senhor Tive essa pedra do meu marido Por quê? Oh curou Ele está aqui curado Você está com a operação Está aqui até aqui Curou Oh ele está aqui perfeito Acabou a dor? Acabou Nossa meu Deus Hoje está um homem Você tem história para contar Ele não era homem Nessa época não Porque ele não tinha Hoje ele está perfeito Deixa eu falar E muitas E muitas Apóstolo Vem cá Rapaz eu falo com você Eu já vi milagre Eu já vi pedra Pedrinha né Uma vez eu vi uma assim Eu falei Como é que esse sujeito Aguentou O canal da urina E Olha o tamanho desse negócio Você não comeu cimento não? Ele comeu cimento? Não aposto Ah não? Não foi saído Rapaz Você escapou da morte Estava morto Você nasceu de novo Eu estou brincando Esse negócio de comer cimento Essa brincadeira Porque se comer cimento Está morto né Tchau filhinho Guarda essa pedra aí Que a imprensa Vai vir atrás Muito bem Brasil Está aí ó Eu quero que a produção Coloque estaticamente lá A pedra e a pessoa Ali do lado Você viu Brasil O tamanho dessa pedra? E você observou As palavras dessa mulher? Câmera presta atenção aqui Ela disse assim ó O médico disse Que era pra levar Ele pra casa Pra morrer em casa Você observou isso aí? Você ouviu isso aí? Agora se não fosse Esse programa Chegar na casa Desta mulher Pra Revelar a ela Que o marido dela Tinha uma chance Pelo poder de Deus Certamente Esse marido Estaria morto Mas quando o programa Chegou na casa Desta mulher Chegou a esperança Abriu uma porta Pra ela Falar Então peraí Se não dá pelo poder Dos homens Então agora eu entendo Que vai dar pelo poder De Deus E olha isso aí Brasil Olha isso aí Olha o tamanho Rapaz Eu Olha São 47 anos Eu nunca vi Alguém Expelir Ou Sei lá Colocar pra fora Eu não sei se os câmeras Já viram uma pedra Desse tamanho aí Eu não sei Você que tá em casa Você já viu? Olha o tamanho disso aí Aí você diz assim Ah isso aí Como não é nada? Eu já vi sim Aquelas pedrinhas pequenininhas Sai né Na urina A pessoa vai urinar Agora desse tamanho O médico disse Se operar Vai morrer A sentença já estava Decretada né Então quem é que pode dizer Ô bispo Que esse programa Que esse ministério Que essa obra Não salva a vida Quem pode dizer isso aí? Não tem como Eu quero ver você dizer Que não salva Tá ali A mulher falou O médico falou Leva pra cá Pra morrer em casa E a prova tá ali Ela falando O homem vivo E a pedra ali esporta E o senhor vê As diferenças Entre palavras Ou a diferença Entre palavras Ela recebeu Uma palavra De morte Mas através Da programação Quantas palavras De vida Ela recebeu E foi isso Que fez com que Ela chegasse Nesse resultado Você deu a esperança Que sabe quando você Ó Sabe quando você Tá saindo desempregado Desesperado De cabeça baixa Andando assim Pela rua E você acha Que não vai ter mais jeito De repente Você encontra um bispo Robson da vida Que fala assim O que que foi? O que que tá acontecendo Com você? O que que tá acontecendo Com você? Eu tô desempregado Acho que não vou conseguir Mais trabalhar Não tem mais jeito Levanta a cabeça Não faz isso não Vou te mostrar Alguém aqui agora Que conseguiu emprego Depois que foi lá Na igreja mundial E tal Conseguiu Conseguiu Ah então você Vai conseguir também Ó já levantei Minha cabeça Ah então eu vou lá também Fala que aconteceu Com essa mulher Desperto a esperança Mas pra isso É o programa Rapaz Olha o telefone Ou seja O Brasil tá entendendo Liga pra cá Eu tenho duas pessoas Na linha Que eu quero atender agora Vai ligando E se você quiser Fazer uma transferência Agora direto Nas contas da igreja Põe as contas Por favor Você pode efetuar Seja pelo Bradesco Na agência 98 A conta 9900 02 dígito 7 Tá Ou então Pela Caixa Econômica Federal Você pode fazer A transferência No banco 104 Operação 003 Agência 1969 A conta é 0000 31 77 Dígito 8 Tá bom Você pode fazer Pelo aplicativo Do seu celular Põe aí o CNPJ Pra que a pessoa Possa colocar No momento Que foi exigido E ela então Consiga efetuar Com sucesso A transferência Vamos atender Deixa eu falar aqui Com alguém Que tá na linha É Dona Ana Aparecida Bom dia Bom dia Oi Dona Ana A senhora Tá falando comigo Querida Da onde? Pra Tato Hã? Minas Gerais Minas Gerais Muito bem É ela que tá no monte? É a Dona Ana? É, sou eu mesmo Sou eu mesmo A senhora tá no monte agora? É, na golecinha Né, siga em casa Ó, que benção Ó, que benção O que eu quero dizer Que a senhora tá ligando Pra gente Do monte Olha que bacana Ô, ô, ô Dona Ana A senhora conhece Essa obra A senhora acompanha Os programas É, o que que a senhora Eu sou, eu sou membro Da isso Ah, é? Eu sou membro Que benção Aqui diz que a senhora Tá ajudando aqui A senhora pediu a bandeira E tá ajudando com mil reais É isso mesmo? É, é isso mesmo Por que que a senhora Tá fazendo isso, Dona Ana? Porque essa programação Não pode ser de velho Não entendi Essa programação Não pode ser de velho Não pode Porque, fora eu Daí, eu vou E tem muitas pessoas Certo Aqui na minha cidade Eu tenho muitas pessoas Certo Certo É E aqui não tem A Igreja Mundial Mas aí ele certo Pela televisão Aí, ó Ele recebeu Muitas bênçãos Pela televisão Olha aí, ó A senhora Agora, Dona Ana É aquilo que nós Tavamos falando Rapaz, o telefone Tá, só tá ouvindo Telefone disparado aqui, Dona Sabe o que que é isso? É o Brasil que tá ligando E sabe por que que tá ligando? Porque eles estão vendo E entendendo O que a senhora Já viu e já entendeu É, porque Veja A senhora Eu tava mostrando Um testemunho aqui Agora, eu não sei A senhora tá no monte Se a senhora tá conseguindo assistir Eu não sei Não, mas a Vieira Já viu Ah, já viu esse testemunho Dá, dá Então Foi agora Essa semana Foi sábado ou domingo, né? Foi sábado Sábado, aliás Então você veja Você viu morto botar a mão no queixo Ô, bispo Oi Eu tinha uma enfermidade no uso No resário Que eu só resolvia Estar retirado dos ovos E eu fui pra igreja Esse mês, sete dias E fui assistindo A programação Aí quando eu fui Eu fui fazer os exames Não tinha mais nada Não foi difícil de alterar Eu tô tendo divisão Enquanto eu falo aqui Com a dona Ana Coloca as imagens de sábado Pra mim Em posição de mãos Com o nosso apóstolo As reuniões Por gentileza Pode continuar falando Dona Ana Então Que a senhora também Recebeu milagre nessa obra Recebi Que benção Recebi Eu recebi disso E creio que meu filho Que a senhora tá recebendo A libertação dos vícios E eu ensino ao Jesus Como é que é o nome dele? É Marcelo É Marcelo Parcílio Eduardo Alexandre Parcílio Eduardo E aparecidas no João Eduardo Esse pão meus filhos Ah tá bom Esse pão de Deus Que não se resumo Dona Ana Vamos fazer o seguinte Eu tenho mais pessoas Pra atender Daqui a pouco Eu vou pregar E vou orar ainda A senhora vai ficando Ligadinha conosco aí Porque nós vamos orar já já A senhora não tem como Preparar um copo-coco A senhora tá na rua Não tem problema Deus vai chegar na senhora E nos seus filhos Tá bom? Tá A senhora é uma Olha, uma benção Descendo do monte Ungida, abençoada E eu acredito Que muitas bênçãos Virar ainda hoje Pra senhora, tá? Resposta Amém Toma posse A senhora é um amor de pessoa Fica com Deus, querida Tá? Amém Deus abençoe Meu marido quer falar paz A paz, a paz, filhinho Qual o nome dele? A paz Como é que seu nome? É o fruto Hã? É o fruto do águia A paz, querido Deus te abençoe Amém Eu pedi o senhor Que faça uma oração Pra minha coluna Que tá uma Eu vou desastre na coluna Que tá doendo muito Pediu o senhor Uma oração Tá, nós vamos orar já já Prepara aí Não dá pra preparar um copo-coco Porque você já sei Que vocês estão na rua Mas Fica aí na fé Porque o poder de Deus Vai chegar na sua coluna Vai chegar em vocês Tá bom? Amém Deus te abençoe O dia que passar aqui pelo braço Procura a gente Dá um abraço Vai ser um prazer Tá bom? Amém Deus abençoe, querido Casal abençoado Ô bispo Vamos registrar fichas de pessoa Ó O Brasil tá ligando em peso Pra socorrer Esta obra Chegou o momento De você fazer isso Antes do senhor ler Deixa eu só informar Que neste sábado Cadê as imagens de sábado, por favor? O nosso apóstolo Ele estará às sete da manhã Em Santo Amaro Realizando a mega imposição de mãos Tá? Às sete da manhã Com o bispo Josivaldo ali Presente também E na oportunidade Às nove horas Começando a mega concentração Onde milhares de pessoas Todos os sábados Estão sendo abençoadas Tá? Saindo do Braz Ele vem Ou perdão Saindo de Santo Amaro Ele vem para o Braz Onde às três da tarde Dá início As imagens do Braz Por favor Com a imposição de mãos Tá aí, ó Pode colocar em tela cheia Tá? Por favor Tá aí as imagens do nosso apóstolo Neste sábado agora Às três da tarde Com o início da imposição de mãos Tem até começado mais cedo Muita gente vindo Para a glória do nosso Deus E também Às dezoito horas Ele inicia a concentração Na companhia da Bispa Francileia Bispa Mauri Olha a multidão E o Brasil São Paulo Tá convocado neste sábado agora Vai ser forte demais E aos domingos O nosso apóstolo Tem estado às nove horas da manhã No Braz Realizando ali a concentração Domingo que passou Foi a Santa Ceia Uma multidão Na oportunidade Às sete da manhã Os bispos Realizando a unção Nas portas do templo Nas portas da igreja Na cabeça No alto da cabeça das ovelhas Como nós temos feito E o apóstolo já explicou Portanto Você tá convidado Pra domingo Tá conosco Participar dessas mesmas Bispo São seis e quarenta e seis Regista as fichas Das pessoas Tô ligando pra gente Por favor Muito bem Bispo Luciano A dona Jacira Aparecida Maria Da cidade de Piracuara Lá do estado do Paraná Ela ligou aqui Bispo Pra pedir um livro Do nosso apóstolo Ela E a dona Heloísa Valéria Lá da cidade de Piracicaba Também ligou Para pedir O livro Que tá escrito Como é o nome dele É nos pés Aos Pés de Jesus Aos Pés de Jesus O livro Aos Pés de Jesus A dona Madalena De Jesus Santos Da cidade de Ipirita Do estado de Minas Gerais Ela ligou aqui Para participar Do propósito da bandeira Com mil reais A dona Raimunda A dona Raimunda Azevedo de Jesus Lá do estado do Mato Grosso Ligou aqui também Para participar do propósito Da bandeira Para honrar Com duzentos reais O senhor José Tomás De Oliveira Do estado do Ceará Também está participando Do propósito da bandeira Que vai honrar Com quatrocentos reais A dona Dejanira Gonçalves Alexandre Da cidade de Contagem Minas Gerais Está participando Para honrar Com duzentos reais A dona Venise Vraga Da cidade de Juiz De Fora Lá do estado De Minas Gerais Também Estará honrando Com duzentos reais No propósito Da bandeira A dona Olinda Rocha Da cidade de Batatais Aqui do estado De São Paulo Está participando Do propósito Da fronha Ela ligou aqui E pediu Para nós enviamos A fronha Estará honrando Com cem reais A empresa Amiga de Deus RV Gerenciamento De eventos Limitada A partir de hoje Se tornou também Uma associada Onde estará ajudando Todos os meses Com salário mínimo No valor De novecentos e noventa e oito reais Assim também A empresa Sama Uniformes Do estado De São Paulo A empresa Salão Manhattan Da cidade de Vitória Espírito Santo E a dona Luzia Aparecida Lá da cidade de Jaú Do interior de São Paulo Ela ligou para nós Para se tornar Uma amiga de Deus Onde estará Ajudando todos os meses Com setenta reais Para que essa programação Não saia do ar Assim também A dona Maria Arantes De Freitas Da cidade de Goiânia Do estado de Goiás Também se tornou Uma amiga de Deus A dona Neres Bastos Transportes Se tornou uma empresa Aliás Neres e Bastos Transportes Se tornou Uma empresa Amiga de Deus O senhor Orlando Araújo Da Mota Da cidade de Rio Branco Lá do estado do Acre Ele pediu para nós Enviarmos dois carnês Para ele E para a família Para se tornar Amigos de Deus O senhor Irlan Andrade Gomes Da cidade de Salvador Bahia Também se tornou Amigo de Deus E para terminar O senhor Eduardo Freitas Do estado De São Paulo Daqui da cidade Também ligou Para a nossa central De atendimento Bispo Luciano E se tornou Um amigo de Deus E você que ainda não ligou Ligue para cá Que nós estaremos Esperando a sua ligação Bispo Muito bem Retornamos com todos Quero chamar sua atenção Para esse domingo Estaremos nesse domingo Na nossa sede em Macaé Especialmente às oito da manhã Depois teremos uma reunião Às três da tarde Também às dezoito horas Estaremos buscando a Deus Adorando a Deus Nos fortalecendo Através da sua palavra Edificando a nossa vida Fortalecendo a nossa fé E também clamando Em favor do aflito Do necessitado Daquele que precisa De um milagre Que talvez seja O seu caso Vem estar conosco Rua Teixeira de Gouveia Número 1254 No centro de Macaé Nesse domingo Domingo dos benditos de Deus Vamos à palavra de Deus Se você tiver uma Bíblia Abra aí a sua Bíblia agora Isaías Capítulo 55 A partir do versículo 8 Diz assim O próprio Deus diz assim Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor Porque assim como os céus São mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos Mais altos Do que os vossos caminhos E os meus pensamentos Mais altos Do que os vossos pensamentos Porque assim como descem a chuva E a neve dos céus E para lá não tornam Sem que primeiro reguem a terra E a fecundem E a façam brotar Para dar semente ao semeador E pão ao que come Assim será a palavra Que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Mas fará o que me apraz E prosperará naquilo Para que a designei Que maravilha Que palavra forte A mensagem de Deus Ela é completa Nós começamos lendo Quando Deus diz Que os pensamentos dele Não são os nossos E nem os nossos caminhos São os de Deus Ou seja Assim como os céus São mais altos do que a terra E Deus habita no alto Nós habitamos aqui na terra Os pensamentos de Deus E os caminhos de Deus Sempre São e sempre serão mais altos Do que os nossos Isso significa o que? Isso significa Que você não deve pensar pequeno Você não pode achar Que o seu sonho É grande demais Pelo contrário Por maior que seja O seu sonho Por maior que seja O seu desejo E as pessoas digam Para você Ah, mas isso é impossível É muita areia Para o seu caminhão Você está pensando Grande demais Você não está pensando Grande Porque o pensamento De Deus é maior Você vê o caso De Abraão Abraão Ele queria ser pai Ele queria ter um filho A mulher dele Era estéreo Sara Ele não imaginava Que Deus iria fazer dele Uma grande nação É lógico que depois Ele passou a imaginar Porque Deus falou isso Para ele Ainda mandou ele olhar Para as estrelas do céu Se era possível ele contar E aí Com certeza Ele passou a imaginar Que o que Deus iria fazer Era algo grande Por exemplo Quando José Ele teve o sonho Que ele seria grande Será que ele imaginava Ele imaginaria Que ele seria governador Da maior potência da época Porque ele estava em Israel E a maior potência era o Egito Ele não imaginava Que ia acontecer Toda essa reviravolta Na vida dele E ele ia parar no Egito Para se tornar governador E Deus assim o fez Então Deus Ele faz maravilhas Pense grande Confie em Deus E deixe a palavra de Deus Produzir esse milagre na sua vida Porque é a palavra que gera o milagre É nós lemos Eu vou aqui reler Diz assim ó Porque assim como descem a chuva E a neve dos céus E para lá não tornam Sem que primeiro regue a terra E a fecundem E a façam brotar Para dar semente ao semeador E bom que come Assim será a palavra Que sai da minha boca Não voltará para mim vazia Mas fará o que me apraz E prosperará naquilo para que a designeie Ou seja A palavra de Deus Não é só para a pessoa ouvir Para a pessoa achar a palavra de Deus Maravilhosa Puxa que palavra bonita Que delícia De mensagem Que palavra forte Tudo isso eu concordo É tudo isso E mais Porque Deus é tremendo Mas a palavra de Deus Ela tem uma missão Por exemplo Eu estou aqui numa missão E você está ouvindo essa palavra Numa missão A missão de transformar a sua vida De no lugar da doença Trazer a cura No lugar da miséria Trazer a prosperidade No lugar do dissabor Trazer o prazer Trazer o gosto De viver Permita Permita Que essa palavra Produza frutos Na sua vida Venha buscar Esse Deus Nesse domingo Nós estaremos juntos em Macaé Você pode procurar uma igreja mundial Próxima de sua casa Ou então esteja conosco Nossa igreja fica no centro de Macaé Próxima da rodoviária Faça o acesso Temos estacionamento Venha participar Nesse domingo Oito da manhã Depois três da tarde Ou às dezoito horas Teixeira de Gouveia Número mil duzentos e cinquenta e quatro No centro Ah bispo Eu não tenho força Eu não tenho ânimo Eu estou aqui com dores Eu não consigo me levantar Pois bem Você já preparou seu copo com água? Então nós vamos falar com Deus agora E você vai receber a força de Deus Necessária para você sair Dessa inércia Sair dessa situação E buscar esse Deus Que é o único que pode transformar a sua vida Você até já tentou talvez de outras formas E não conseguiu Então agora é a hora de você Como diz o ditado Apostar todas as suas fichas Nesse Deus E com certeza Ele Não vai Te decepcionar Vamos entrar em oração Prepare seu coração Seu copo com água É momento de falarmos com Deus Lembrando que a oração é o elo Que nos une a Deus Através dela Nos aproximamos do Criador E apresentamos para Ele Nossas lutas Lágrimas Sonhos Nossas frustrações Preocupações Nosso medo Nossas conquistas Nossas famílias Nosso dia a dia Nossa adoração Nosso louvor E através dela Nos sentimos mais confiantes em Deus Alcançando o impossível E para que Ele possa trazer paz Aos nossos corações É momento da oração Vamos falar com Deus Ó Deus maravilhoso Nós te louvamos E te agradecemos Pai Porque quando nós clamamos O Senhor ouve A nossa oração O Senhor ouve o nosso clamor Não porque mereçamos Mas porque o Senhor É misericordioso E como está escrito na tua palavra O Senhor se inclina Mesmo através Mesmo mediante Todo o seu poder O Senhor se inclina Para ver o que se passa Nos céus E na terra E certamente Meu Deus Tudo Absolutamente Que está acontecendo É da sua ciência E nada passa Desapercebido Aos teus olhos Meu Deus Meu Deus O Senhor conhece O propósito Do coração Dessa pessoa O Senhor conhece O desejo dela De encontrar o Senhor De mudar de vida De receber o milagre Então meu Deus Se manifeste na vida dela Que ela venha Ter uma experiência Com o Senhor agora Consagre esse copo Com água Quando ela beber Que ela receba saúde Força Que ela fique livre Das dores Desse desânimo Que ela erga a cabeça E venha buscar Aquilo que o Senhor Tem para ela Que são coisas Grandiosas Que como está escrito Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais Penetrou em coração Humano Meu Deus Eu oro também Por todos os dizimistas Todos os ofertantes Todos aqueles Que tem colaborado Com essa obra E nos dado condições De estarmos aqui no ar Desse programa Que o Senhor Abençoe a todos Eu determino Benção E vitória Na vida de todos E todo aquele que crê Diga amém E graças a Deus Amém Bebamos do copo com água Graças a Deus Eu tenho certeza Que se você clamou Porque nós clamamos O que é ligado na terra É ligado no céu Esse Deus Já te visitou Já tocou na sua vida E você está pronto Para tomar decisões Para você vencer Eu deixo aqui Meu forte abraço A todos Foi um prazer Estar com você Aqui durante esse tempo No programa O Despertar da Fé E quero aproveitar Para deixar mais uma vez O convite O convite Nosso endereço É esse que aparece No rodapé do seu vídeo É Teixeira de Gouveia 1254 do Centro E até a próxima oportunidade Eu já posso ver os milagres O que é que está acontecendo Você está emocionada Você está emocionada A senhora foi tocada por Deus Ah, por isso que está emocionada por Deus Ah, por isso que ela sentia Meu irmão E meu irmão Aí com três dias saiu Dois nódulos E meu irmão Saiu da senhora? Saiu dentro de mim E meu irmão Oito anos desempregado Conseguiu emprego Minha mãe ligou Minha mãe ligou Minha mãe ligou pra mim Ah, Senhor Deus poderoso Que coisa boa Que Jesus faz aqui na igreja Coisa boa Um abraço Que a bispa deu Os tumores saíram E Uma porta grande se abriu Tem gente que é diferente É diferenciado Uma mulher que estava Praticamente desenganada Pela medicina Com câncer Veio à igreja Preocupada com o irmão Tem gente que é E tem gente que não tem Quase nada Porque todo mundo enfrenta Alguma situação difícil Mas Tem um sentimento Egocêntrico Só pensa em si próprio Tem gente Quando eu estou impondo as mãos Entra na fila Parece que a fila É só dessa pessoa Chega ali Só falta puxar uma cadeira E sentar no meio da fila Eu quero falar com o senhor Vai parar o trabalho aí Sai do meu pé Essa mulher Veio buscar um milagre Um dia desses Para o irmão Estando ela morrendo Aí Deus olhou E falou Não, essa daí tem que ser curada E deu o que ela pediu Para o irmão Que lutem filhinha Mas ainda bem Ainda bem que o senhor Ainda bem que o senhor Encontrou essa obra Encontrou Jesus Não é isso? É, encontrei Jesus Valeu a pena Valeu a pena Vai lá dar um abraço Na bispo Conta para ela Fala para ela No pé do ouvido Assim ó Jesus me curou Glorifica Guarda isso aí Meu filho Jesus fala assim Quem permanece em mim E eu nele Esse dá muito? Porque sem mim A não ser que você arrume outro Existe ou não? Não Tem gente que troca de roupa Três vezes ao dia Troca de marido Uma vez por ano Troca de mulher Uma vez por ano Troca de médico Troca de dentista É ou não é? Troca de advogado Agora trocar de Deus Não tem jeito não Só existe um Deus Igreja Seu nome é Jesus Cristo É Aí não adianta não Trocou Se deu mal Se trocar Vem um caminhão No pacote Porque é verdadeiro Tanto é que ele fala Lá no começo Assim ó Pode voltar lá Eu sou a videira Eu sou a videira Eu sou a videira O que? Traduzindo Você quer trocar? Troca Mas você vai levar Um caminhão Pra casa Você vai levar o cão Chupando manga Porque a videira Verdadeira Só tem uma O resto é tudo falso É É simples assim Eu vou inventar Pra quê? Né? Eu viajo por aí Nos aeroportos Eu encontro Pessoas que não frequentaram Escola E que Dizem o seguinte Que benção Eu entendo muito bem A sua pregação Que bom Aí encontro intelectuais Até membros da Academia Brasileira de Letras Aliás um membro Da Academia Brasileira de Letras Lá no Rio de Janeiro Me encontrou Na porta De uma churrascaria Eu tinha Feito a reunião Fui comer um churrasco Lá no Porcão Bicho Você conhece o Porcão? Lá tem, né? Aí o O membro da Academia Brasileira de Letras Eu olhei Que ele é famoso Eu nem vou falar o nome aqui Ele olhou pra mim Meu professor My teacher Falei Eu? Ele falou É Eu falei Eu te conheço Eu falei Sou eu mesmo Ele é muito educado Falei O senhor é membro Da Academia Brasileira de Letras Sim Mas o senhor me chamou de professor? O senhor não está me confundindo? Ele falou Não Valdemiro Santiago Eu não entendi a Bíblia Hoje eu pego a minha Bíblia Quando eu não estou lá na minha cadeira Na Academia Brasileira de Letras E quando eu estou lá Pego e mostro Meus colegas E falo Senta aí Que o Valdemiro vai explicar Eu não entendi a Bíblia de Letras Mas olha Eu? Uai, sou Hein? É Resenha O negócio é não resenhar Não inventar Jesus falou Eu sou a videira verdadeira Não é isso? O que quer dizer isso? Essa verdadeira aí Entrou por quê? Então vamos tirar ela? Eu sou a videira Eu sou a videira o quê? Tá cheio de cipó Venenoso Hein? Cuidado, hein?